Atenção, o produto que aparece nesse vídeo não provei de nenhuma parceria ou patrocínio, ele foi comprado. Um dos headsets mais famosos entre os gamers ganhou uma análise completa aqui no canal e ele chama muita atenção justamente por ter um preço chamativo com suas características que sempre parecem ser melhores do que a de seus concorrentes. Mas será que o Revit H2002D é mesmo tudo isso que dizem? É isso que a gente vai saber daqui a pouco. Mas antes, eu quero deixar uma sugestão pra você, a da sua inscrição com a ativação do sininho aqui no canal pra ficar por dentro de vídeos como esse, notícias e dicas sobre tecnologia custo-benefício. E muito obrigado pelos mil inscritos. Eu realmente tô muito grato, essa marca foi muito importante pro canal, então esse agradecimento, esse vídeo hoje é dedicado a você que ajudou a tornar tudo isso muito possível. E eu continuo contando com a sua ajuda, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí que eu garanto que você não vai se arrepender. Ter um bom headset para jogos, sem dúvidas, é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de periféricos gamers. E o que a gente espera de um bom headset é que ele tenha uma boa qualidade sonora, uma boa qualidade de microfone, conforto e resistência. Mas será que o nosso H-2002D consegue cumprir com todos esses requisitos? Bom, pra começar eu acho importante a gente falar um pouco da construção dele. Nas conchas, a parte central é em metal, aqui onde tem o logo da marca, e em volta é plástico. Já aqui nas hastes, ele é todo em metal, o que torna ele bastante resistente e flexível. E como vocês podem ver, ele tem acolchoamento tanto aqui na haste, quanto nas earpads. E é um acolchoamento muito bom. Porém, apesar de toda a qualidade de construção que ele tem e todo esse acolchoamento, eu não achei ele um headset muito confortável. Na minha cabeça, ele apertou bastante, mesmo usando no maior ajuste possível. Mas eu entendo que isso talvez seja uma maneira que a marca encontrou de reduzir os ruídos que estão em volta, já que ele não tem um cancelamento de ruído ativo como vários fones mais caros do mercado. Mas, se não fosse só isso, que é uma coisa que a gente até encontra uma explicação, esse headset tem um problema também de ser muito pequeno. Ele, na maior largura que tem, é praticamente do tamanho da minha mão. O que não acontece com esse headset aqui que tá no meu pescoço agora, e que é o que vocês estão escutando o áudio, como também nesse headset da Razer que chegou recentemente, são dois headsets que eu uso no menor ajuste. E, inclusive, na época que eu gravei o vídeo desse headset aqui, muita gente reclamava que ele apertava a cabeça. Então, se você usou esse headset que eu tô usando, que é o H2232D, e achou ele apertado, você vai achar o outro muito mais apertado. Agora, outros detalhes bem importantes da construção dele, é que o microfone dele é destacável, o que possibilita que você use ele como um fone de ouvido normal. E o cabo dele, que se eu não me engano tem 1,80m, e durante a extensão do cabo, tem aqui o ajuste de volume e uma chavinha pra ligar ou desligar o microfone. Além disso, a sua ponta original é P3, mas ele tem adaptador pra P2 pra você usar ele no PC, mas ter essas duas opções te dá a versatilidade de usar em diversos dispositivos. Tanto que a marca diz que ele é compatível com PC, PS4, Xbox One e celular. Agora, quando a gente fala de qualidade sonora dos drivers do Revit, a história muda. Pelo menos pra mim, foi bem perceptível a diferença de qualidade entre um fone e o outro e a nitidez que ele tem no som. É importante dizer que ele tem drivers de 53mm, que é acima da média pelo preço que ele custa, e que graças a isso você tem, além da qualidade sonora, uma boa potência de som. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi quando eu usei esse fone com a opção de som espacial do Windows ativada. Por mais que ele não tenha o sonora de 7.1, isso não faz diferença nenhuma. Inclusive, se você já comprou ou ainda compra fones baseado somente em ele ter 7.1, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do Mind the Headphone, no qual ele fala o quão essa função de 7.1 é mais fantasiosa do que útil. Lá, com certeza, ele vai falar desse assunto melhor do que eu. Mas eu posso explicar o porquê não faz diferença dele não ter o 7.1. Ativando o som espacial do Windows, quem joga FPS já vive com essa função ativada, sabe que a sensação espacial melhora muito nos jogos. Então, por exemplo, se você precisa saber onde está o inimigo, de qual direção ele está vindo, isso vai te ajudar bastante. E nesse headset funciona melhor do que nesse que eu estou usando atualmente. Isso indica que, apesar dele não ter uma tecnologia de som round, ele consegue distribuir muito melhor a direção do som. E sim, é uma melhora num tal nível que com certeza vai fazer diferença na sua gameplay. Mas agora chegou a parte que eu não queria chegar. A gente tem que falar do microfone dele. Não é de hoje que o meu computador demora muito para se encontrar com o microfone. É, eu realmente não sei o que acontece. Eu suspeito que seja uma falta de qualidade no chip de áudio da minha placa-mãe, mas muitos microfones apresentam um chiado no meu computador. O que não acontece, por exemplo, com esse headset que eu estou usando no momento, tanto que vocês estão escutando o áudio dele, e do Razer que eu mostrei no início do vídeo. Agora eu vou deixar vocês com um teste no meu computador e um teste que eu fiz no celular. Esse é o microfone do Revit H2002D no computador. Esse é o microfone do Revit H2002D no celular. Bom, espero que tenha dado para notar a diferença de qualidade sonora. Num tem muito mais chiado do que o outro, mas uma coisa que dá para perceber se a gente ignorar o chiado é que a qualidade do microfone é muito boa. Dá para pegar todas as nuances da sua fala. E se você está assistindo essa análise até aqui e está gostando dela, eu peço que você deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal e ainda possibilita que outras pessoas vejam esse vídeo também. Atualmente, o Revit H2002D mais barato na internet está por volta dos seus R$190,00, mas em promoções ele já chegou nos seus R$179,00. Entretanto, nesse preço que ele está agora, e se você realmente precisa dar um upgrade no seu setup, eu recomendo muito. Ele é um fone que vai melhorar demais a sua qualidade sonora, ainda mais se você é um player mais assíduo e que precisa disso para ganhar suas partidas. Como é o caso, acredito eu, de quase todo mundo que joga FPS competitivamente, né? Ele é um headset que tem uma construção premium, dá para ver que ele vai durar muito tempo com você, mas fica aquele aviso, se você tem um cabeção e algumas coisas já ficam pequenas demais para a sua cabeça, com certeza você vai ter problema com ele. Eu não tenho a cabeça tão grande assim, tanto que os outros headsets vêm tranquilamente, mas esse Revit especificamente quase que não serviu. Se não fosse o ajuste, eu teria que trocar de headset. Por ele ser um headset gamer, ele tem as frequências bem balanceadas para nenhuma sobrepor a outra, e isso entrega uma nitidez muito boa em áudio para qualquer uso. Inclusive, se você quiser ouvir suas músicas sem interrupções, assistir ótimas séries e filmes, eu recomendo que você vá aqui na descrição e assine 30 dias grátis do Prime. Vai lá e experimenta, eu já tenho o meu há mais de dois anos, experimentei o grátis e continuei. Ah, e outra dica muito importante, se você quiser ficar por dentro de promoções, até mesmo de quando esse headset do vídeo ficar mais barato, vai lá no Instagram do LT, tá tendo várias promoções nos Stories, e é só coisa boa, só as melhores das melhores promoções. O link também vai estar na descrição. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer mais sobre esse headset, e que a partir disso, você faça uma boa compra. Tchau, 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 tchau.